Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, novidade no seu super app. Pois é, o C6 Bank deu uma repaginada no seu super app, dando mais clareza aos seus produtos sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kênio Bordo, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira. Eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos. E hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro, eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília. O cartão Dux está entre os dez melhores cartões do mundo. É isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Gente, o C6 Bank deu uma mudada legal junto ao seu super app. Ficou muito mais claro, muito mais clean o seu aplicativo. Eu achei muito bonito, eu achei fantástico essa mudança do aplicativo do C6 Bank. Vocês também podem comentar o que vocês acharam desse super app do C6 Bank. Vamos conhecer juntos então. Veja. Na tela principal você vai ver que aparece o seu nome, o seu saldo, ver extrato, pagar conta, transferir, trazer o dinheiro para o C6 Bank, ver todos. Antes de eu clicar em ver todos, se você arrastar para o lado, você vai ver os seus dados da sua conta global. No meu caso, a conta dólar, tá certo? Então vocês estão vendo que eu tenho 3,63 dólares na conta global do C6 Bank. Já na conta euros, você vê que eu não tenho nenhum valor. E logo, arrastando para o lado, você vai ver a quantidade de pontos átomos que eu tenho com o C6 Bank. Lembrando que o meu cartão do C6 Bank é o cartão black. Logo do lado, trazer o dinheiro, clicando em ver todos, você vai ver então meus atalhos. Então você está vendo aí que tem ver extrato, pagar contas, transferir, trazer dinheiro, o cartão, C6 Invest, recargas, conta global, trazer salário, C6 Câmbio, C6 Kik, veículos e tag, meus limites, empréstimos, átomos, C6 Store, débito automático, como dar amigos, ajuda no chat. Então são as possibilidades que você tem junto à conta do C6 Bank neste novo formato. Em ofertas, você vê aí as possibilidades do C6 Tech Invest, no próximo vídeo iremos falar dele. Arrastando pela lateral, você está vendo o C6 Pay Super Mini, de R$ 1,89 no débito, grátis para faturamento acima de R$ 3.500 por mês, tá certo? Então você pode solicitar a maquininha do C6. C6 Store, ofertas com até 60% de desconto e duas vezes mais átomos, né? C6 Benefício, Vantagem, desconto exclusivo para você, pague com seu cartão C6 e tenha ofertas exclusivas para você. C6 Travel, sua próxima viagem com experiências do C6. Você pode comprar passagens aéreas e pacotes aqui no C6 Travel. Descendo um pouquinho mais para baixo, você vai encontrar o Pix. Pagar com QR Code, transferir dinheiro, receber dinheiro e meus limites Pix. Logo abaixo, C6 Invest. Você vai ver então os seus investimentos com o C6 Bank. Descendo um pouquinho mais, você vai encontrar cartões, fatura do cartão, cartão virtual, o cartão da conta dólar, o cartão da conta global euro e pedir cartão adicional. Eu deixei os cartões desbloqueados para vocês verem como que fica na posição do aplicativo melhor. Logo abaixo, em configurações de sessões, eu posso alterar as informações do aplicativo, arrastando o menu para onde eu quero. E eu posso também restaurar de forma original, tá bom? Logo abaixo, em configuração, aparece então cartões. Caso eu queira clicar em cartões, vai aparecer para mim então aqui os limites que eu tenho, os benefícios do cartão de crédito e cartão virtual, caso eu queira também. E eu posso manter bloqueado e desbloqueado os cartões do C6 Bank também. No menu C6, quando eu clico nele, aparece de uma outra forma para mim ter acesso aos dados da conta C6 Bank. C6 Bank, saldos, saldo em dólar, saldo em euro, átomos, cartão de crédito, C6 Invest, veículo, C6 Tag, recargas e débito automático. C6 Invest, então eu teria acesso à plataforma global de investimentos do C6 Bank. Renda fixa, C6 Tech Invest, teremos um vídeo falando desse assunto. Renda fixa, fundos e previdência, né? Então nós temos todos os dados aqui de investimentos do C6 Bank e você também pode criar o seu perfil de investimento. Você pode responder o questionário para poder mostrar qual é o seu perfil de investidor junto ao C6. Já na loja C6 Store, você tem acesso em trocar os seus pontos átomos por parceiros ou comprar produtos junto à loja do C6, tá certo? Muitas pessoas me perguntam como que eu faço para transferir os pontos do átomos para os programas parceiros. Ou trocar por cashback, caso eu queira. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Na aba C6 Átomos, tá certo? Você vai ver quantos pontos você tem. Você pode clicar em ir para o Store, ou seja, para a loja do C6 Bank e fazer compras usando os pontos átomos ou clicar sobre programa átomos ou trocar pontos. Se eu clicar então em trocar seus pontos, eu vou clicar em trocar os pontos e eu vou ser transferido para a loja de produtos do C6 Bank. Se eu clicar então no caso em sobre o programa átomos, ele vai me explicar como que é fácil as informações do átomos. Então eu vou mostrar para vocês. Pontos por dólar. A cada um dólar gasto é igual a 2.5 pontos átomos. Portabilidade de salário do C6 Bank, você ganha 12 mil pontos durante os 12 primeiros meses, mil pontos por mês. Se você cadastrar a chave Pix, CPF e celular no C6 Bank, você vai ganhar 6 mil pontos durante os 12 primeiros meses, 500 pontos por mês. Os pontos serão acreditados em até 30 dias após o cadastro das chaves. Então são as formas de você poder ganhar pontos junto ao C6 Bank. Lembrando que o cartão Black do C6 Bank, quanto o cartão Standard, os pontos nunca expiram junto ao programa átomos do C6 Bank. Clicando nesses três risquinhos do lado, você está vendo que aparece menu, catálogos, viagens, categorias. Eu vou clicar em categorias ou vou clicar em viagens. Clicando em viagens, aparece comprar passagem aéreas, transferência entre programas. Eu vou clicar em transferências entre programas. E vai me abrir então, Latam Pass, Tudo Azul, Smiles ou TAP. Clicando sobre a Latam Pass, vai aparecer para mim a quantidade de pontos que é necessário para transferir. No caso, 10 mil pontos Latam Pass. Se eu clicar no caso, no Tudo Azul, no Tudo Azul agora é 6.100 pontos. Já para o Smiles, 5 mil pontos. E para a TAP, 20 mil pontos. Se eu quisesse transferir os pontos então para o parceiro, bastava eu clicar sobre Tudo Azul ou Smiles, porque eu teria condições de transferir para esses dois parceiros. Trai para vocês o novo aplicativo Super App do C6 Bank. Lembrando que você pode solicitar o cartão Black do C6 Bank na abertura da conta, se for aprovado, ou por upgrade. Caso seja aprovado para você, você pode dar upgrade no seu cartão. Temos um vídeo no canal explicando para vocês também. Pode ficar livre da anuidade do cartão Black do C6 Bank através de investimentos, 50 mil reais, ou através de gastos mensais, ou ainda através da troca de pontos no programa do C6 Bank. Tá certo? Pessoal, está aí para vocês a novidade do Super App do C6 Bank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Romário Araújo, um grande abraço. Nayara Souza, um grande abraço. Luiz Fernando, um grande abraço. Vinícius Máximo, um grande abraço. Alex Paulo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.